Ó, que coisa mais linda essa caponata que eu vou ensinar a vocês hoje. Gente, um jeito super diferente, bem descomplicado, bem fácil de fazer e o melhor, 30 minutos tá pronta. Bora aprender comigo? Eu sou a Ana, sejam muito bem-vindos ao meu canal e nesse canal você só aprende receita fácil, prática, rápida, descomplicada. Bora aprender? Vou fazer caponata de berinjela ou antepasto, como que você chama? Vamos pra receita. Bom, gente, vamos fazer caponata de berinjela ou antepasto de berinjela, como você chama aí? A diferença dessa vez é que eu vou fazer ela na panela ao invés de fazer no forno. Eu já tenho uma receita aqui no canal que inclusive é muito famosa, muita gente chegou aqui no canal através da receita da caponata e dessa vez eu vou fazer uma parecida, um pouquinho diferente, mas na panela no fogo ao invés de fazer no forno, ela é um pouco mais rápida, mas fica deliciosa. A gente vai começar por quem? Pela estrela do nosso prato, a berinjela. Eu queria começar falando pra vocês sobre como escolher uma berinjela legal, porque muita gente compra e fala que tem bichinho, então como que você escolhe? Você chega no mercado e vê se não tem nenhum furinho, gente. Se tem furinho, geralmente é porque tem bichinho. Então tenta pegar uma da casca mais lisinha assim, ó, sem furinhos, tá vendo? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, olha a bundinha dela aqui, ó, se ela tá rajadinha. Tem umas que tão mais verdinhas e mais rajadinhas, elas ainda não estão tão boas, tão maduras, sabe? Tá ruim? Não, não tá ruim. Mas essa aqui fica melhor, sabe? Aprendi isso com a minha mãe, faz pouco tempo, inclusive. Ó, você vê aqui a bundinha dela? Ela tá bem roxinha. Se ela tá mais verdinha e mais rajadinha é porque não tá tão boa, tá? E a gente vai cortar nossas berinjelas em cubinhos. Tira aqui, tá? Elas estão lavadas, eu já lavei. Tira aqui, ó, a pontinha delas. Essa pontinha eu descarto. Aí eu gosto de começar cortando no meio. Aí como eu vou fazer cubinhos, eu gosto de cortar ela de novo aqui, ó, porque ela tá muito gordinha essa berinjela, tá vendo? Eu corto de novo aqui e de novo aqui. Pronto. E aí, gente, muita gente quando vê a minha caponata pergunta se eu não deixo de molho a berinjela pra tirar o amargor. E aí eu digo o seguinte pra vocês. Eu amo berinjela, sempre gostei de berinjela e eu não sinto amargor. E isso tem muito a ver com o seu paladar, o que você gosta, o que você não gosta. Então pra mim, não precisa tirar o amargor, não tem que deixar de molho. Eu nunca vi diferença fazendo um prato deixando a berinjela de molho antes. Se você tá acostumado a fazer berinjela na sua casa e você gosta de deixá-la de molho na água com sal e escorre pra depois fazer o preparo, tá tudo certo. Pode fazer aí na sua casa. Eu não vejo essa necessidade, então eu não faço, tá bom? Mas aí é opcional, se você prefere, pode fazer. Cortei aqui e agora eu vou cortar assim, ó, pra tirar os cubinhos. Não precisa ser muito pequeno, mas também não deixa muito grande pra ser mais fácil na hora de refogar ela. Então primeiro eu cortei ela no comprimento, depois cortei ela de assim e agora a gente vem aqui e tira os cubinhos, ó. Só cortar aqui, ó, que saem os cubinhos direto. Eles não estão iguais, do mesmo tamanho, mas não tem problema, porque isso dá textura depois na nossa caponata. Você vai tirando e já vai colocando num refratário aqui, ó, pra gente fazer depois. Eu prefiro deixar todos os ingredientes cortados antes de começar, que eu acho mais fácil, né, gente? Vocês também? Eu prefiro. E quando você for fazer, corta por último a berinjela. Minha cebola, pimentão, a área, já tá tudo cortadinho ali, vou mostrar pra vocês já já. Porque é só cortar em cubinhos, eu quis mostrar a berinjela mesmo pra vocês. Então deixa a berinjela por último, porque ela escurece se ela fica muito tempo cortada assim. Então deixa ela pra cortar por último, tá? Agora eu vou fazer isso, ó, em toda a minha berinjela. Vou usar duas berinjelas pra fazer essa receita, que ela rende legal até. Ela diminui muito, mas duas berinjelas é bastante. Então eu vou usar duas hoje na receita, dependendo da quantidade de pessoas que você for fazer, você pode fazer maior quantidade, só dobrar a receita, tá? Então, olha só, aqui tem só meia berinjela. Eu vou fazer duas, então pensa, dá bastante. Então agora é só cortar toda a berinjela até o final e a gente começa a receita. Bom, gente, tudo picadinho, agora vamos falar dos nossos ingredientes. Aqui tem duas berinjelas, então, picadinhas. Aqui tem três cebolas, porque a minha cebola tava média pra pequena. Se a sua cebola tiver grande, pode ser duas, tá? Mas é importante bastante cebola também pra ser preparado. Mesma quantidade de cebola, de pimentão verde. Eu gosto de usar o pimentão verde, porque eu gosto muito do sabor dele. Mas se você tiver um quê aí com pimentão sem digesto, use só o vermelho. Deixa o pimentão verde de fora, tá? Aqui onde eu moro, no Reino Unido, o pimentão verde costuma ser bem docinho também. A gente não tem muito problema com essa indigestão aqui com o pimentão. Então eu acabo usando. Se você gosta, usa. Se você não gosta, coloca só o vermelho, tá? Aí o vermelho eu tô usando dois pimentões. Ele é mais, tá vendo? É maior quantidade. O que eu gosto muito, ele dissolve e fica bem bonito. Alho. Aqui tem uma cabeça de alho, que são mais ou menos uns dez dentes de alho. E é muito importante. A gente vai começar agora colocando bastante azeite na nossa panela. Ai, Ana, posso fazer assado pra ser mais fácil? Claro que pode fazer assado. Daí você vai lá na outra receita assado e vê como é que eu faço, tá? De azeite pra essa receita vão mais ou menos uma xícara e meia. Então eu começo aqui com tipo meia xícara de azeite, depois eu coloco mais quantidade, tá? Vou colocar meia xícara pra fritar o meu alho. Depois eu capricho no restante. Então meia xícara de azeite aqui. Vamos colocar o alho picadinho pra fritar. Eu gosto de começar essa receita com o alho, porque eu acho que dá muita diferença no sabor final da nossa caponata. O alho fritinho. Inclusive, na receita da caponata assada, tudo é assado. Mas o alho é frito e depois coloca na caponata pra ir pra assar. Porque eu acho que dá muita diferença de sabor, gente. De verdade. Então eu acho que isso é tipo assim o charme da minha receita de caponata. Porque caponata, como várias outras receitas aqui do canal, tem mil formas de ser feita, né? Então essa aqui é o meu jeitinho de fazer, o jeito que eu mais gosto. Vou deixar esse alho dar uma douradinha e junto com ele, eu já vou colocando pra soltar o sabor, assim, um pouquinho de pimenta calabresa. Eu gosto da minha caponata ardidinha, com aquele saborzinho de pimenta. Se você não gosta, não coloque, tá? Se você prefere sem ardido, nem coloca pimenta, tá? Coloca só a pimentinha do reino pra temperar, mas sem arder. Então de pimenta calabresa aqui, na minha caponata, vou colocar mais ou menos uma colher de chá rasa, tá? Que ela arde bastante, né, gente? Quem quiser fazer com pimenta dedo de moça, pode fazer que fica delicioso também, viu? Ó, eu gosto de colocar a pimentinha calabresa que ela vai soltando essa corzinha, eu acho que dá um sabor pro azeite. Sabe o que a gente tá usando? Ana, posso fazer essa receita com óleo? Pode, gente, mas eu prefiro o azeite porque a gente come depois desse azeite, né? Faz parte do prato, então o azeite é melhor, mas dá pra fazer com óleo, sim, se você não tiver azeite, tá? Alho fritinho, douradinho, vocês estão vendo que ele tá dourado? Dá pra ver aí que ele tá dourado, deixa ele dourar desse jeito pra colocar os outros ingredientes. E agora é só ir colocando. Vamos começar pela cebola, todinha ela, né, já piquei, vou colocar tudo. Aí eu já vou mexer a cebola aqui no alho pra ele parar de fritar, né, pra ele não queimar. Não deixa queimar o alho, mas deixa ele dourado, combinar? Coloquei a cebola, vou colocar pimentão vermelho. Ai, Ana, posso fazer sem pimentão? Pode, se você não gosta, vai fazer o quê? Mas assim, o pimentão é uma parte grande da receita, sabe? É quase metade pimentão, metade berinjela, porque ele dá muito sabor, gente. Então dá uma chance, se você gosta de pimentão cozido, sabe? Que não fica forte de pimentão, fica mais com gosto da berinjela mesmo, é uma mistura de sabores, né? Eu gosto muito, mas não quer colocar pimentão, tá tudo bem. E muita gente faz com berinjela e abobrinha junto, dá super certo também, pode fazer. Mas eu gosto mais só da berinjela, é o meu jeitinho favorito de comer. E aí a gente vai colocando os ingredientes e vai misturando tudo, junto. Vou colocar agora a nossa berinjela, sem demora, só ir colocando mesmo todos os ingredientes. Viu por que a gente precisa de uma panela bem grandona? Porque o volume dela é muito alto, ela vai reduzir isso aqui pra um terço do tamanho. É super normal, mas a gente tem que fazer numa panelona pra caber tudo, ó. E agora, mexer tudo muito bem. E vamos temperar isso aqui. Bom, gente, agora vamos temperar a nossa caponata. Todos os ingredientes aqui, agora é só o tempero. Aqui eu tenho três colheres de sopa de vinagre, que é muito importante pra trazer uma acidez pro nosso prato. Eu vou colocar o restante do azeite que eu falei pra vocês, que a gente ia usar uma xícara e meia. Então aqui tem mais uma xícara, que eu coloquei meia xícara lá no começo. Ah, é bastante azeite. É bastante azeite mesmo, gente. Porque o azeite serve pra, depois que estiver pronta, deixar ela conservar bem na geladeira. Conserva bem na geladeira por até um mês, tá? Duvido que vai durar um mês, porque ela fica boa demais. Mas ela conserva na geladeira em até um mês, então é importante. E o azeite também traz muito sabor. Então é assim que faz mesmo. Essa é a receita. Não diminua o azeite, porque faz toda a diferença, tá? Vou colocar também um pouco de orégano, que eu gosto muito. Uma colher de chá de orégano. Capricha aí, que fica bem gostoso, tá? Com orégano. E o sal que faltou, né? Que a gente não colocou ainda. Pra essa quantidade de caponato, eu vou colocar uma colher de sopa de sal, tá? Eu faço tudo meio no olho, gente. Porque eu faço a receita há anos. Vocês não têm noção. Inclusive, vou contar pra vocês que no meu casamento, eu e minha mãe que fizemos a caponato, que a gente serviu no casamento. E foi assim, um sucesso. Eu servi toda a comida de entrada do meu casamento. Foi eu que fiz. Então essa receita aqui pra mim tem uma memória afetiva muito especial, sabe? E é muito bom. Muita gente que já comeu essa minha caponata, essa minha receita, fala. Fala, meu, eu nem de berinjela gosto e amo essa receita. Fica muito bom, porque é realmente muito saboroso, sabe? Muito saboroso mesmo. Mas cada detalhe do que eu tô ensinando vocês faz a diferença, sabe? O corte, a quantidade de azeite, a quantidade de ingredientes que a gente faz. Fritar o alho. Tudo são segredinhos pra deixar a sua caponata ainda mais gostosa. Tá gostando dessa receita, que tem aí uma memória afetiva pra vocês, que eu tô ensinando? Deixa o seu joinha, se inscreve no canal, que toda semana tem receita nova aqui. E é sempre fácil, prática, rápida e descomplicada. Então, ó, misturei tudo aqui na nossa panela. Todos os ingredientes misturadinhos. Agora, a gente tem que ir refogando isso aqui, refogando, refogando, até ele diminuir muito. Porém, agora, depois que agora que você já assistiu até aqui, eu vou colocar um ingrediente polêmico, mas eu vou colocar. Que é a nossa temida uva passa. Aqui eu tenho uma xícara de uva passa. E é assim, não gosta, não coloca, tá tudo certo. Você pode fazer essa caponata sem uva passa, que fica deliciosa. Só que eu amo a uva passa nessa caponata, porque eu acho que traz um contraste de sabor que fica incrível. Então, eu gosto de colocar. Porém, que hora que a gente coloca uva passa? Agora, depois que eu coloquei todos os ingredientes, todo o azeite, o sal, não sei o quê. Tá aqui, ó, refogando, já tá ouvindo esse barulho de fritando, assim, ó. Agora sim, eu coloco a uva passa. Não precisa hidratar antes, mas agora eu coloco e ela vai hidratar na caldinha da berinjela que tá cozinhando, que vai soltando. Ela vai hidratar. Uma xícara de uva passa, opcional. Lá na outra receita também, muita gente me escreveu que gosta de colocar azeitona, que gosta de colocar castanha de caju, nozes. Gente, que delícia. Eu fico só imaginando, sabe? Mas eu tô ensinando vocês a minha receita tradicional mesmo, do jeitinho que eu gosto. E se você quiser complementar com outros ingredientes da sua preferência, fique à vontade. Essa aqui é a minha receitinha do coração desse jeitinho. Mas combina muito com nozes, com castanhas, com azeitona, com outros ingredientes que você quiser colocar. Combinado? Agora a gente tem que refogar isso aqui por mais ou menos uns 20 a 30 minutos, tá? Sem parar de mexer assim, ó. Para um pouquinho. Mais ou menos uns 3, 4 minutinhos. Venho aqui, mexo de novo e assim eu vou. O fogo tá médio, não tá alto pra não queimar. Porque agora ela tem que cozinhar, soltar todos os sabores. O pimentão solta o caldo. A berinjela solta o caldo. A uva passa, vai hidratando. E ela vai pegando todo aquele sabor assim e vai ficar perfeita. Então daqui uns 20 minutos eu mostro pra vocês como que tá. Se já tá no ponto ou não pra você reproduzir aí, combinado? Então já já. Gente, faz mais ou menos uns 15 minutos que tá aqui cozinhando. E eu voltei que eu queria mostrar pra vocês, ó. Esse ponto que ela tá. Olha como ela cozinha, como ela vai ficando molinha. Aqui ó, todos os ingredientes, tá vendo? E tem gente que para aqui, para nesse ponto, mas ainda não tá bom. Ela tem que caramelizar, tem que ficar mais douradinho, tem que ficar mais cozido. Se você experimentar agora, já tá bom? Já tá gostoso, mas dá pra ficar muito melhor. Então vamos deixar mais tempo e eu vou mostrar o ponto exato pra vocês, tá? Mas tenha paciência aí na sua casa. Tô mostrando aqui, ó. Não para agora, tá? Parece que tá bom, mas ainda não tá bom. Deixa parado, cada 4 minutinhos vem aqui, mexe e mostra. Pessoal, e depois de uns 25 minutos cozinhando aqui, ó. Chegou no ponto que eu queria a nossa caponata. Olha como ela tá bem murcha, tá escurinha, tá vendo? Tá todos os sabores juntos, tá molhadinha por causa do azeite que ficou, a quantidade exata. E agora sim, ela tá boa pra gente servir. A minha dica pra vocês é, se você puder esperar pra comer de um dia pro outro, vai ficar ainda melhor. Guarda em um pote de vidro assim, ó, bem vedadinho na geladeira. Ela dura tranquilo um mês, sem problema nenhum. Se o seu vidro estiver bem esterilizado, bem limpinho, tá? Muito importante, passa uma água fervendo, deixa ele secar naturalmente, sem passar um pano assim pra secar, pra não ter bactéria. E aí você guarda na geladeira. Eu vou servir hoje num prato bem bonito, pra mostrar pra vocês, fazer a foto, vocês sabem, né? Mas pra armazenar, um vidro fechado com tampa na geladeira é a melhor coisa. E se você for servir em qualquer evento, lembra disso. Deixa ela pronta de um, dois, até três dias antes na geladeira, que ela fica ainda mais gostosa no outro dia, tá bom? Então, chegou a melhor hora. Se você ainda não deixou o joinha, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal. E bora servir essa caponata comigo. Gente, olha que linda que ficou a nossa caponata. Ah, gente, a apresentação é tudo, né? Então, ó, coloca num prato bonito, coloquei aqui, ó, um raminho de alecrim, tá vendo? Que poderia ser um tomilho ou outro verdinho. E olha que lindo pra você servir antes do churrasco, pra quando você for receber seus amigos pra qualquer jantar, fica incrível. Ela é um agridoce, assim, ó, claro que eu vou experimentar, ela ainda tá morninha aqui. Como eu falei, se tiver esperado pro outro dia, ainda melhor, mas fica bom ainda, sabe? E aí eu vou fazer essa sacanagem de provar aqui com vocês. E o meu jeito favorito é com torradinha, tá? Então esse pôr aqui, ó, tá torradinho, crocante, sabe? A boca, a boca aguando. Gente, que delícia, vamos provar. Eu super respeito quem não gosta de uva passa, tá? Tem o meu respeito, mas assim, que é bom, é muito bom. Se você gosta, pelo amor de Deus, coloque. Que fica muito bom, é só o fô passa, faz toda a diferença, ó. Hum, hum, delícia, gente. Esse é o vídeo de hoje, com muito amor e carinho pra vocês. Porque, como eu falei, essa receita tem aqui, ó, uma memória afetiva pra mim. E é isso. Um beijo, não esquece de deixar o seu joinha. Se inscreve no canal, toda semana receita nova, combinado? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.